E aí o pai de hoje é e eu não gosto de ficar andando descalço não e aí e aí tem uns camelão brabo da cavalo e aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu seguro, o trem não vai, mano. 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 Eu fico eternamente mais d'água. A Rábia está esperando por esses jarros. A Rábia está esperando por esses jarros. A Rábia está esperando por esses jarros. Eu me chamo G.O.G. Eu não gosto de assassinos. Eu me chamo G.O.G. 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 Eu me chamo G.O.G.O.G. G.O.G.O.G. Eu me chamo G.O.G. Eu me chamo G.O.G. G.O.G.O.G. G.O.G.O.G. G.O.G. G.O.G. O que aconteceu? Por que os pacientes não estão no templo? Os soldados nos expulsaram. Mesmo eu pagando no marca para me deixar usar o templo, de tempos em tempos os soldados vêm levar nossos estoques de remédio e comida. Sempre os mesmos soldados. Eles chamam de tributo para o exército real do faraó. Mal temos o necessário para cuidar das pobres almas que precisam da nossa ajuda. Malditos. Não se preocupe, Rávia. Não vou deixar eles aparecerem mais. Cuidado, Bayek. Você aí! Pare! Tchau! 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 Ah, ah! O que você fica? Estoualeb, eu estou morto! Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí E aí E aí o quê? Muito devagar! Calma! Olha a Martelada de Urdir sequelada! E aí esse aqui você quer jogar Jorikas ou sim? ok acabou opa está feito os bandidos vão pensar duas vezes antes de voltar aqui o 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 imploro me deixe sair pela minha família vai aqui é você me tira desse lugar o 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 a vantagem é nossa o 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 não vai ter chance na outra vida não eu posso falar eu falo eu vou falar ele só quer ganhar tempo o que é isso isso é loucura a serpente considera isso a sua resposta não 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 calha boca calha boca o 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 salvar o próprio filho você não é ninguém pai é que de nada pai de ninguém aqui o seu ninguém que o oculto te receba o senhor do duarte te espera o giordi não vai zerar nenhum joguinho vai ficar no whatsapp no whatsapp bom trabalho meu amigo nosso herói voltou trouxe alegria se o ar melhor eu ir para alexandria preciso ver a aia não tenha tanta pressa se o ar precisará do seu mediai e você é o protetor aqui é um prazer ajudar venha me ver quando estiver pronto para partir vamos beber uma cerveja pela nossa amizade vamos 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 você está pronto a jornada é longa não está pronto eu entendo há muito a fazer esse o ar o povo precisa de você esteja bem preparado antes de partir é bom eu não posso viajar rápido nessa carroça vamos 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 gente gente olha gente temos que ir em mim bom que nesse aqui não demora chamar olha os bichos que eu tenho o cavalo aqui é o mais bravo oi 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 e aí e aí e aí e aí e aí e depois dele mais nada nada pode olha só quem voltou para o arrat o mundo pode se deitar vai dormir vai mexer no WhatsApp e tirar foto 50 horas só de foto repetida Dior de Motherfuck bendita vai ser vegetal ai 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 ó óa place o boneco para lá ó ai 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 Guys Loyal Os usa لم Meu filho, você queria as estrelas. Os círculos de pedra mostram o lugar dos deuses no céu. Seu avô um dia me disse que também mostra o nosso lugar no mundo. Eu encontrarei todos os círculos. A esfinge e as pirâmides também. E encontrarei o meu lugar. Vai ser o Tobinha, vai jogar o Borderlands. Seu Tobinha. E elas estarão com você. Delícia! Calmada. Tem que clicar, se você vai dormir ou ficar mexendo no celular. É... Não. Ok. Dá o enter. Não vou dar o enter. Vai deixar ir, amor. É lenta. Vai comer? Aperta o ESC. Meu Deus. Alenhamento? Eu não fiz os trem não, velho. Papo, por que há tantos pobres no Egito? E por que os de fora daqui são ricos? O Egito esqueceu sua essência. Muitos preferiram a riqueza à honra. No fim, não alcançaram nenhuma. E ainda perderam a justiça. Mas nós somos Medjai. Vamos trazer justiça e honra de volta ao Egito. Sim, filho. Não esquecemos a nossa essência. Como é que vira ela pra lá? Vamos persistir, não importa a nossa origina. Amon, o rei dos deuses, se dividiu em duas formas. Como mestre dos ventos e a grande deus da invisibilidade, Amonet. Ele defende a justiça, senhor das sombras e do silêncio. Ele vem pelo chamado dos pobres. Vou consertar aqui, ó. Ele escuta as confissões dos humildes. Meu Deus, onde que tá isso? Como é que eu vou alinhar isso aqui, porra? O que é que eu vou alinhar? 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 Testa aqui o negócio, Amon. Aperta... Testa aqui o negócio. Ué, aqui. Ele não vai ter que ficar. É alto o quê? Vamos ver... Vamos ver se vai mudar. Como é que eu digo? Minimisas... E, ó... Bem perto do S1. Pode ficar com o jogo, sim. O que é isso aqui? Não tá mudando? Tá... Tá ótimo. Não, mas eu quero... Tem que funcionar isso. Aqui, ó... Como é que eu diminuo isso aqui? E aí ó E aí 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 Olha o graf da cara dela agora Olha esse gráfico Você já pôs? Meu Deus, é porque a flecha acaba Você está pronto Tenho que sair de Siwa Tem mais pessoas aguardando pela minha justiça Em especial que chamam de serpente Como vai achar esses homens? A Aya está investigando eles em Alexandria Olha o gráfico Devo ir até ela Ela disse que iria visitar um primo na grande biblioteca Grande biblioteca Ela disse que se viesse deveria lhe dizer uma palavra Serapis Serapis É o deus que gregos e egípcios idolatram É claro Certo Uhum 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 Ah! Agora o que? O que? Um 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 Tô só na corda, né? Não dá um jeito nessa barba. Até um dia, meu amigo. Ah, merda! Leila, você precisa de mais ciclosporina. Agora! Leila, vamos acordar? Não me obriga a descer até aí. Ah, tinha que sair naquelas partes estranhas. Não descendo isso aí. Leila! Vamos fazer, vamos... Volte, vamos! É a mesma mulher do... Amor, é a mesma mulher do outro. Já disse pra não me chamar assim. Bom, o jeito mais fácil de chamar você é te irritando. Tô prestando atenção. Ok, vamos dar uma pausa. O ânimos está te rejeitando. Eu tô bem. É, mas seus rins não estão. Então, vá tomar mais ciclosporina antes que eles parem. Sim, enfermeira. É médica assistente Gary pra você. Vou dizer... Então? É eu. É fomei também. Meus mods estão aguentando. As memórias do indivíduo estão claras. Se isso não convencer Abstergo a me deixar entrar no projeto ânimos, nada mais vai. Que incrível! Quem você encontrou? Ele se chama Bayeketziwa. Virou um matador quando seu filho morreu. E a Abstergo se interessaria por ele? Não começa. Sabe que não vão gostar do jeito como essa tarefa foi realizada? Eles sabem que não sigam as regras. Bom, dessa vez você pegou o regulamento, rasgou e jogou fora. Enfim, nada disso vai importar. Se você entrar em coma, vai logo tomar a ciclosporina. Peguei a cia. 2ml deve dar. Não deixe de limpar com álcool. E pegar as partes de adrenalina que você vai comer. Queria estar aí pra ajudar. Tá doido. Você já cuida muito bem de mim. Mesmo aí do hotel, a Di economiza nos lanchinhos. Entrando de novo. Isso é muito foda. Pula, pula já, vai. Agilidade, George. E filmar as partes que estão entrando na caverna, passando aqui os negócios, põendo os trens também. Não adianta sentir oleias. Isso aí dá pra... 3... Esse aí deve ser mais pesado que o outro. Eu seguro o botão pra mostrar a caixa, o tren não vai, velho. 2... Segura e pastra. Eu seguro. E nada. Segura a start. Não pode. A bicha tava chorando ali de frio. Podia ser o George lá. O que eu tenho que encontrar aqui, maluco? Encontra e interagir com os círculos de pedra no Egito, né? Círculos de pedra, maluco. Vim pra cá, velho. É uma missão aqui. Primeiro eu acho que eu vou lá, não. Nossa, tá longe. Tá bom ali mesmo. Tchau, tchau, tchau. O braço que está estralando aí. Não vejo meu marido desde ontem. Preciso de ajuda para achá-lo. Me ajude, eu te pago. O que precisa? Noite passada, meu marido Cláudio saiu do barco para ver as ruínas no outro lado do lago. Ele não voltou. Esses brutos não entendem a dor de minha esposa. Eu imploro. Eu vou procurá-lo. Seja rápido. Eu vou esperar aqui. Vamos. 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 Rastre a porcaria nenhuma. O que faz seu filho para ver? Está tonto. Vou colocar aqui, Larissa. Vamos ali, Larissa. E ainda está aqui? Ah, olá, cliente. Como posso te ajudar? Ah, olá, olá. Ah, olá, 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 olá. Você viu o meu livro dos mortos nas suas viagens, Mejai? Eu fui até Memphis para comprá-lo. Não. Como o perdeu? Bandidos. Eles vieram das dunas aqui perto. Quando o líder viu o valor que eu dava ao livro, ele o arrancou de mim. Achei que meu coração ia parar. Eu te ajudo. Não tenho medo deles. Estava rezando por alguém como você. Aquele livro vai me reunir com o espírito da minha esposa. Consegui te achar, pai. Vamos para casa. Mas esse Mejai vai me ajudar. Ah, sim? Você vai procurar o livro? Se por algum milagre o achar, agradeço. Eu vim quer segurar uma flecha na mão. Foi uma habilidade que você pôs. Dá para tirar um monte de flecha rapidão. Você sabe para onde os bandidos podem ter ido? Ah, eu... O líder disse para os outros se encontrarem com ele na necrópole, eu acho. Corre-te, ah? Oh! Oh, oh, é... Rabe, hein? Oi. Ah, não, 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 não. o outro pega normal, bota furtivo é matar lá de cima é legal olha onde você deixa a água, a gente faz 15 meses eu me esqueci há muitas coisas na sua vida que não devem ser discutidas me desculpe pelo seu traje, vejo que foi promovido ah, sim o sumo sacerdote com sua graça me fez seu imediato e ele não mudou apenas a minha posição, você precisa ver o templo, vai me mostrar o lugar claro, é claro que sim quando você quiser as roupas bacanas pronto pra ver nosso belo templo? vá em frente, Menehete ou devo te chamar de servo da deusa? você é da família Menehete é o bastante nem parece o mesmo lugar em ruínas que eu visitei e Amu agora é sede constante de cerimônias representando nossa vida rústica o que atrai muitos visitantes com mais ouro do que juízo ah, isso descreve muito bem os alexandrinos mas como a sua fé lida com isso? confesso que às vezes fica um pouco incomodado tá vendo isso aqui? esses detalhes é tudo do efeito da placa ele é menos mas não consome nada de FPS ah, não emboscado por vilões silenciosos como Kefts tio Bayek tio Bayek oi tio joias da minha vida por que não estão com a sua mãe? me carrega, tio Bayek ah sabem não precisam atacar um homem por trás quando estão com uma vantagem de 4 a 1, hã? hã? mas você disse pra gente nunca dar chance pra um inimigo perigoso sim, sim, sim e eu sou muito perigoso! se escondam bem o andarilho vai pegar vocês em hotem nefero verit O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?